Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, coma e vem, tecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, coma e vem, tecoste E enche-me de novo